E aí pessoal, hoje vou começar o vídeo um pouquinho de frente para vocês. Eu sei que eu prometi que o último programa seria o último, mas recebi uma informação agora, agora a pouco no meu celular, conversando com o pessoal da Embaixada do Brasil, que na próxima terça-feira vai sair, eles estão planejando para sair um voo daqui de Nairobi para repatriar alguns brasileiros daqui. E tudo começou numa conversa onde eles estavam vendo a possibilidade de estar organizando esse voo. E logo em seguida eles falaram para mim que eles tentariam agilizar isso para a próxima semana. Eu fiquei animado a princípio, só que logo em seguida eu fiquei um pouco desanimado porque eles falaram que esse voo teria que ser pago pelos brasileiros que iriam embarcar nesse avião. E infelizmente eu não tenho dinheiro porque eu já paguei pela passagem, como eu já havia falado para vocês. A minha ideia era que eu ficasse aqui durante três meses e após esses três meses eu iria para Budapeste e faria um trabalho voluntário lá no Rossi durante mais três meses. Mas infelizmente com essa questão da pandemia os aeroportos fecharam e as minhas passagens foram canceladas. E eu também não tenho possibilidade de fazer o reembolso porque eu comprei diretamente pela Decolar. E a Decolar também não me dá satisfação, ela não me deu um voucher, não me retornou dinheiro, enfim. Acabei perdendo meu dinheiro até o presente momento e eu gastei todo meu dinheiro nessas passagens. Então eu não tenho como pagar essa passagem por essa outra companhia aérea, que é a Qatar Airlines. E o preço estimado, se eu não me engano, é de 1.500 dólares. E com mais um agravante, são 1.500 dólares. Mais uma outra passagem que eu teria que comprar de um outro trecho que sairia de Frankfurt. Ou seja, é um valor muito maior. Então não tenho esse dinheiro. E, bom, expliquei minha situação para a embaixada. Falei para eles como que eu estou aqui. Não estou aqui a férias, não estou aqui a passeio. Eu estava aqui, eu estou aqui justamente para fazer um trabalho voluntário. Então não estou pagando pelo lugar onde eu estou. Não estou pagando hospedagem, não estou pagando nada. Então, para mim, fica difícil. E aí eu entrei com um pedido na embaixada explicando o meu caso. E isso foi ontem. E até então eles não tinham me dado nenhum retorno. Só que hoje, agora, durante o jantar, eu acabei de receber uma mensagem do pessoal falando que eles conseguiram uma pré-aprovação desse pedido. E que agora eles têm que correr contra o tempo para fazer essa solicitação e também para conseguir me enviar um salvo conduto. E o que é esse salvo conduto? O salvo conduto, ele permite que eu atravesse a cidade de Bomé até Nairobi sem nenhum tipo de problema. Porque eu teria que ir até Nairobi. Eu não sei como é que eles vão fazer, eles estão arranjando, mas eu tenho que ir até Nairobi. E de lá, não sei se eles vão organizar um ônibus para sair de um hotel, não sei como é que eles vão fazer. Mas eu teria que ir até lá. E o problema é chegar até lá. Porque, como eu havia mencionado também no meu Instagram, no Verbo Mochilar, eles não estão deixando veículos de passeio irem. Então, eles fizeram um lockdown na cidade. Então, a gente não pode ir até Nairobi. Quem está em Nairobi não pode vir até aqui. Então, eles têm que fazer um salvo conduto, não sei se no meu nome, no nome do Noah. Porque é o Noah que vai me levar. E agora eu estou na guarda para saber o que eles vão fazer. E, na verdade, ainda não é certo. Eles pré-aprovaram a compra. Só que agora eles têm que correr atrás das passagens. Então, ficar de olho no celular, ficar de olho nas mensagens para ver como a gente vai conseguir fazer isso. Mas, pelo menos uma meia vitória a gente já tem. O mais difícil. Foi essa questão da pré-aprovação, graças a Deus. Então, eu vou ficar na guarda e vocês vão acompanhando todo esse processo até eu ser repatriado para o Brasil, se Deus quiser. Bom, gente. O pessoal da embaixada acabou de me enviar um link. Que esse link eu consigo acessar as minhas passagens aéreas para efetuar a compra. Na verdade, eu já efetuei essa compra. Esse dinheiro, posteriormente, eles vão me reembolsar com o dinheiro da compra para efetuar no meu cartão de crédito. Essa compra, na verdade, é referente ao trecho Nairobi-Frankfurt. Então, eu comprei essa primeira parte. E a segunda parte, eles vão intermediar isso e vão comprar a passagem referente a Frankfurt, Brasil. Então, está tudo certo. Então, meu voo já está garantido. Meu voo de retorno. Em relação à questão do salvo conduto, que é aquela carta que eu havia mencionado com vocês, que eles iriam tentar disponibilizar para mim. Na verdade, eles acharam por bem não emitir essa carta. E eles vão disponibilizar, na verdade, um carro para me buscar. Então, esse carro vai me buscar aqui na quarta-feira, no orfanato. Ele me pega aqui e a gente vai para Nairobi. Eu passo a noite em Nairobi e, no dia posterior, a gente pega o avião para Frankfurt. Então, o avião está programado para sair às 1h10 da tarde. E, provavelmente, na quarta-feira, eu passo a noite em Nairobi. E, no dia posterior, a gente se encaminha para o aeroporto. Então, agora é esperar até quarta-feira e esperar a minha carona rumo à Nairobi. Então, vamos aguardar. Bom, acabei de arrumar minhas malas. Falta só alguns detalhes para eu acertar, mas é bom deixar a mala aberta caso eu lembre de pegar ou se eu tenha esquecido alguma coisa por aqui. Mas, basicamente, está tudo pronto. Agora são oito horas, aqui, horário local. Eu vou tomar café agora, com o pessoal. E, agora, é esperar o rapaz da embaixada, o motorista, chegar para me levar. A minha saída está programada entre 10 e 11 horas. Então, a gente vai para a Nairobi e lá eu fico, passo uma noite. Então, agora é só aguardar. Bom, gente, o carro acabou de chegar. Agora são 10 e 20 e estou partindo agora. Aquele é o carro. A galera já está me esperando lá fora, já me despedi de todo mundo. E agora é pé na estrada e vamos para o hotel em Nairobi. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Volarei para o Brasil. Tchau, tchau. Nos vemos mais tarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Eu amo vocês, pessoal. Bom, gente, eu já estou no carro, já estou indo em direção a Nairobi. Daqui são seis horas de viagem. O motorista aqui já me pegou lá no abrigo e agora é esperar, que é uma longa jornada até lá. Então vamos ver se tudo vai dar certo. A gente tem toda a documentação necessária caso os guardas dos bloqueios parem a gente, porque a estrada agora é fiscalizada por policiais. Ela já era fiscalizada, mas agora está mais intensiva do que nunca por causa do coronavírus. Então eu acredito que a gente não vai ter nenhum problema, porque a gente está acumulando a documentação oficial aqui. Então espero que nossa próxima parada seja realmente só no hotel. Bom gente, ontem eu cheguei muito tarde aqui no hotel e eu não tive força suficiente para gravar nada. Então estou fazendo esse vídeo agora só na parte da manhã. Tive alguns problemas na hora da recepção aqui, porque a minha reserva não estava confirmada. Não sei por que não estava, mas enfim, eles conseguiram arranjar um quarto para mim. E bom, de ontem para cá houve algumas alterações em relação ao meu voo. Ele foi alterado para a noite, então o voo que antes sairia a 1h30 da manhã, agora vai sair às 8h30 da noite. Então já conversei aqui na recepção para ver como que seria feito esse transfer, se demora muito. Porque eles têm transfer gratuito até o aeroporto, então eu vou sair daqui às 4h da tarde. Não, às 4h eu tenho que estar no aeroporto. Então eu vou sair daqui umas 2h, 2h30. Então vou almoçar por aqui e depois a gente vai para o aeroporto. Não, acho que essa é só essa alteração que eu vou ter e o resto vai ser tudo tranquilo. Então é esperar até o horário de eu sair aqui do hotel para o aeroporto. Bom gente, acabei de chegar aqui no aeroporto. Os guichês que estão aqui atrás de mim ainda estão fechados, porque cheguei mais cedo do que esperado. Mas todo mundo, se você já viajou de aviança, já sabe que é sempre bom vir bem antes. Então já estou aqui esperando e assim que o guichê abrir, vou fazer o meu check-in para despachar minhas malas e ir direto para o meu voo. Então é só esperar agora. Bom gente, já passei pela parte da fiscalização. Está tudo certo, despachei minhas malas e agora estou dirigindo para o portão para esperar o meu voo. E aí E aí E aí Bom gente, eu cheguei aqui no aeroporto. O aeroporto de Frankfurt, assim como o aeroporto lá em Nairobi, ele está bem vazio, não tem uma grande circulação de pessoas e a maioria das pessoas que na verdade estão aqui, elas vão fazer um voo de conexão para repatriamento, então não são voos comerciais. O meu voo está previsto para sair daqui às 9h20 da noite, agora são 9h30, 9h40 da manhã aqui, então é uma longa jornada até o embarque, mas o bom é que a gente chegou cedo, então a gente tem tempo para descansar aqui. E agora é só aguardar, então é só uma questão de tempo para a gente pegar o nosso voo final com destino ao Brasil. Esperamos que todos fiquem bem e que mantenham-se saudáveis. Tomem cuidado, cuidem-se e até a próxima. Bom gente, é isso aí. Acabei de chegar aqui no aeroporto de Guarulhos. Meu voo foi tranquilo, não tive nenhum problema, graças a Deus foram 11 horas de muita tranquilidade, consegui até mesmo dormir no voo, foi tudo muito tranquilo. Agora são 5h da manhã, infelizmente a minha mala não veio comigo, ela acabou ficando pela Lufthansa mesmo, mas eu já entrei em contato com eles. Eles vão estar mandando diretamente para a minha casa, mas quero agradecer novamente aqui ao pessoal da Embaixada Brasileira, do Quênia. Eles me ajudaram bastante, todas as pessoas que eu entrei em contato, Lígia, o Henrique, todas as pessoas envolvidas, muito obrigado. Agradeço de coração esse trabalho que vocês fizeram aí por nós, eu e mais 3 brasileiros, conseguimos embarcar. Estamos de volta aqui no Brasil e agora torcer para que tudo dê certo, que a gente fique de quarentena agora durante esses 14 dias e que nada aconteça. Então, bom, esse acabou sendo o nosso último programa da temporada, fechamos com chave de ouro, voltando para o Brasil, graças a Deus. E espero que eu possa produzir mais conteúdo aí para vocês. E por enquanto, eu vou deixar só aquela frase para vocês e torcer para que eu consiga repetir ela mais vezes no futuro, porque viajar é preciso, viverá necessidade. Até mais, bem-vindo ao Brasil. Música 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 Música